Vocês responderam que eu tenho um aplicativo, olha. Eu baixei um jogo Animal Fala e trouxe mãe para o School de Lash e coloquei minha professora Helena Falante. Deixa eu mostrar para vocês a foto. É essa foto aqui, gente. É só clicar no jogo. Espera. Aí você clica nessa foto aqui, olha. Você clica nessa foto. Aqui, olha. Essa foto aqui, olha. Essa foto aqui, olha. Você clica nela. Você pode gravar. Você pode gravar. Eu posso agora. Eu posso agora. Eu posso agora. Você vai dizendo. Aí a palavra está bem... Eu posso agora. Eu posso agora. Eu posso agora. Eu posso agora. Jogos nesse aplicativo. Escreve aí nos comentários. Escreve aí. Sim, eu quero. Eu quero. Mais um jogo desse. Aí você vai dizer. Então foi isso. Tchau.